E agora um recadinho pra vocês, a segunda edição da Festa da Agricultura de Biriguista sendo realizada hoje na Praça Doutor Gama. O evento tem atrações culturais e recreativas, feira de artesanato, doação e troca de livros, exposição e venda de flores, além de pratos típicos da roça como pamonha, canjica, cural, cuscuz e claro, muito mais. Bom, a festa já começou e vai até às 10 da noite. Daqui a pouquinho, a partir das 2 da tarde, tem apresentação de grupos de dança e às 7 e meia da noite tem dupla sertaneja, Agner e Guilherme. Bom, um dos objetivos da feira é promover o desenvolvimento rural junto aos produtores e agricultores familiares do município, além de estimular a produção e consumo de alimentos sem agrotóxicos.